A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 14 a 29 Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos, por isso seus poderes agem neste homem. Outros diziam é Elias, outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto Herodes disse ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele mas ele ressuscitou. Herodes de fato tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodia diz mulher do seu irmão Felipe com quem se tinha casado. João dizia a Herodes não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia diz o odiava e queria matá-lo mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodia desentrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu to darei. Ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Cena tétrica. Se você acompanhar no Evangelho de São Marcos, bem pertinho desse texto tem um outro, mas é uma outra refeição diferente. É aquela da multiplicação dos pães. É a refeição da misericórdia, da vontade, da acolhida, onde os pobres são bem recebidos e onde a morte não passa. Aqui passa a morte, irregularidade de união do homem e de uma mulher, vingança, maldade, fraqueza de Herodes. Todas as pessoas que se envolveram nessas circunstâncias e aquele que teve a sua cabeça cortada foi o grande vitorioso. João, mártir. João, corajoso. João, firmeza para defender a verdade. Quanto temos a aprender. É palavra de vida eterna. Júp és a dirse. Júpber. Júpaitos. Júpiter. 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 Legenda Adriana Zanotto